O corpo do suspeito do atentado na Maratona de Boston foi enterrado nos Estados Unidos. O local do enterro fora do estado de Massachusetts não foi divulgado. Tamerlan Tsarnaev é suspeito do atentado, que deixou três mortos e mais de 260 feridos. Ele morreu após um tiroteio com a polícia e os cemitérios se recusavam a receber o corpo. Um dos candidatos à Assembleia do Paquistão foi sequestrado durante um comício. Ali Raider Galani, que é filho do ex-primeiro-ministro Yusuf Hazza Galani, foi levado por homens armados após uma troca de tiros. Até agora, nenhum grupo assumiu o sequestro. O governo colombiano anunciou a morte de um importante líder das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Leonidas Zambrano Cardoso foi morto perto da fronteira com o Equador. Conhecido como Caliche, ele foi responsável por vários ataques à bomba e sequestros no país. Presos teriam inaugurado uma discoteca dentro de uma das maiores cadeias da Venezuela. Segundo a rede CNN, a prisão na Ilha Margarita tem até piscina. O governo venezuelano negou as informações.